Rádio TV Repúblico, quero investigar o Batuco com o João Batista. De Capivari. De Capivari, ele vai falar um pouco sobre o espetáculo da bigada que está sendo apresentada aqui no Campeon, de São Paulo, na Água Branca. Foi muito prazer, eu venho de Capivari, apresentar essa tradição, que é a Batuca de Bigada. Tem muita gente que não sabe o que isso é aí. E é tradição, é tradição dos escravos, antigamente, que os escravos, eles faziam essas danças, na hora os vagas deles, ele pegava o tambor e esquentava no fogo, e depois ele fazia aquelas danças deles, fazia a roda de fogo, assim, ficava lá. Porque os escravos foram muito sofridos, e a turma não foi. Amor, carinho e paixão, mas a velha dor que é, desprezou meu coração. Representava pra mim, amor, carinho e paixão, mas a velha dor que é, desprezou meu coração. Representava pra mim, amor, carinho e paixão. Mas o ingrato do tiê, desprezou meu coração. Representava pra mim, amor, carinho e paixão, mas o ingrato do tiê, desprezou meu coração. Vamos lá! Tiê, 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 olha lá, oxá! Tie, 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 olha lá, oxa Tie, 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 vamos lá Olha lá, oxa Tie, 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 olha lá, oxa Representava pra mim Amor, carinho e paixão Fazer grato, sou tie Eu sei que eu tenho um arito Eu tenho pra esse campo aí também Eu tenho pra esse campo aí Amor, carinho e paixão Fazer grato, sou tie Eu vou, meu coração RepublicadoBixiga.com De São Paulo para o mundo Informação Música Saúde Em Lazer Rádio República do Bixiga Pura emoção